Mistério em Juiz de Fora. Bombeiros encontraram corpo carbonizado dentro de uma geladeira. Muitos curiosos saíram de casa assustados com a movimentação policial. Segundo a polícia militar, a vítima foi encontrada carbonizada dentro desta casa abandonada. O corpo estava dentro de uma geladeira. Os bombeiros foram acionados para apagar pequenos focos de incêndio. A perícia foi acionada, mas ainda não é possível afirmar se a vítima foi morta antes de ser queimada. Não sabemos identificar o sexo e nem a causa morte. Estamos fazendo os levantamentos para ver se a gente consegue descobrir a autoria. A princípio, nenhum morador passou nenhuma informação.